Maneis e Marias Maneis e Marias nestes arraiais E pelas rumarias nunca são demais Nunca são demais É o que eu vos digo nestes arraiais A cantar comigo Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Alegra-se a dança, alegra-se o baile Toda a gente dança, de linsinho ao chale De linsinho ao chale, chinelas tamancas Vai fechando o baile, mãozinhas nas ancas Mãozinhas nas ancas Vai fechando a roda, batendo as tamancas Porque está na moda, porque está na moda Só entra quem possa, entra e fecha a roda Porque é a festa nossa Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Não, 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 não Todo o povo é bacana, são todos de uma moda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove vidas a dançar Coração açoriano está sempre a bombar Para a festa ser animada Chegou o Vasco Daniel As velhas e desgarrada Bailarico no quartel Fica a ilha em pé de dança Hoje não vale fugir A noite é uma criança A madrugada é para curtir Todo o povo é bacana, são todos de uma roda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove vidas a dançar Coração açoriano está sempre a bombar O povo é bacana, são todos de uma roda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove vidas a dançar Coração açoriano está sempre a bombar A alegria é quem canta Para alegrar a multidão O que sai da garganta É eu falar do coração O mundo vou correr Passar terra e oceano E com orgulho dizer Coração açoriano Todo o povo é bacana, são todos de uma roda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove vidas a dançar Coração açoriano está sempre a bombar Todo o povo é bacana, são todos de uma roda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove vidas a dançar Coração açoriano está sempre a bombar Todo o povo é bacana, são todos de uma roda Coração açoriano é o que está na moda Doze meses do ano, nove vidas a dançar Coração açoriano está sempre a bombar Coração açoriano é o que está na moda A linda ilha de Corvo, mais pequena dos Açores É tão bonito o seu povo ao ver a ilha das flores Ao ver a ilha das flores com beleza sem igual De onde sai o meu pote para a ilha do feial Dos Açores, dos Açores, dos Açores natural Quem não conhece os Açores não conhece Portugal Não conhece Portugal, não conhece Portugal Quem não conhece os Açores, dos Açores Cada ilha é tão rica, mas no pico sou feliz Porque é lá onde fica o ponto mais alto do país O açoriano é quem diz, o açoriano é quem diz São Jorge tem a caldeira Onde de lá se avista a minha ilha terceira Dos Açores, dos Açores, dos Açores Dos Açores natural Quem não conhece os Açores não conhece Portugal Não conhece Portugal, não conhece Portugal Quem não conhece os Açores Quem não conhece os Açores não conhece o natural Quem não conhece os Açores não conhece os Açores não conhece